Fala galera, beleza? Aqui quem fala com você é Edivaldo, bem-vindos ao canal Valhalla BR. Galera, estamos aqui para começar mais uma série no nosso canal e vamos de Outlast 2, um jogo de terror que foi desenvolvido pela Red Barrel, um jogo lançado em abril de 2017 e é um jogo que está disponível para Playstation 4 e Xbox One, isso na data de lançamento. Possivelmente deve estar disponível para Playstation 5 também. Nós vamos jogar aqui no Playstation 4 e ele também está disponível no Nintendo Switch. Vamos jogar no Playstation 4, Playstation básico e esse game eu estou gravando com, utilizando o headset, blá blá blá, nossa deu uma travada aqui. Estou utilizando o headset do Playstation 5, o Pulse, beleza? Para gravar o áudio também, beleza galera? Então sem mais delongas vamos seguir com a nossa história. Na verdade vamos começar né? Então joguinho do terror né? Já sabe né? Visita a fraldinha, assiste o vídeo em tela cheia, headset, um som alto e bora lá para o pesadelo. Na verdade vamos jogar modo história, sozinho e digertir, normal, moleza, difícil, pesadelo ou insano. Vamos jogar no normal né? Porque... Já sabe né? O Outlast 2 contém violência intensa, conteúdo sexual e linguagem pesada. Por favor, divirte-se. Por favor, divirte-se. Lynn Langerman é uma repórter investigativa em busca de respostas para a morte de uma jovem grávida. Não tem circunstâncias impossíveis em uma área rural do horizonte. Você é Blake Langerman, seu marido assistente e câmera. Seu marido assistente e câmera. Gravitude nenhum de vocês é um lutador. Para atravessar os horrores que aguardam por vocês no deserto, suas únicas opções são correr, esconder-se ou morrer. Bora lá. A linha de Adão foi corrompida além da salvação pela linha de Cain. Circunstâncias, mas insolente. Circunstanciada, mas insolente e não li o restante. Por favor, Blake. Por favor, Blake. Onde você está? Eu estou com medo. Ele está chegando. Ele está chegando. Ah, ele está aqui. Ah, ele está aqui. Ah, vai embora rápido. Ah, vai embora. Eu estou com medo, Blake. Você está realmente dormindo? Eu estou com medo. Você deveria ter dormido na noite. Ah, eu tive que pegar aquele vídeo de hospital organizado. Você está chamando o nome de outra mulher. O quê? Você está dormindo? Jessica, eu acho. Você conhece uma Jessica? Você conhece uma Jessica. Eu estava sonhando com Jessica doido quando era uma criança. Ah, sim. Eu não tinha pensado sobre ela em anos. Ei, estamos passando para a terra de reservação agora. Você está procurando para algum tipo de fábrica? Sim. Nós podemos procurar, mas não há nada fora aqui. Parece muito vazio. Todo o mercurio naquela mulher, ela tinha que ter gastado pelo menos uma década fora de uma indústria muito pesada. Se você diz assim, cara. Você comprou o tempo. Nós devemos gravar uma introdução enquanto estamos aqui. O valor de produção? Claro. Ah, ele não tem dublagem em português, mas... Pelo menos... O marido vai ser maluco. Nós temos que... Oh! O que diabos? Caramba! Desculpa sobre isso. O meu pão é um pouco suave, mas... Ah, nós estamos bem. Ah, isso foi emocionante. Pelo jeito, a gente está indo procurar uma menina que morreu ou desapareceu em alguma floresta em algum lugar. Hava Supai. Hava Supai. Hava Supai. Hava Supai. Eu sou Lynn Langerman. Aqui para newstomorrow.net. Estamos voando por Hava Supai Indian Reservação, em Centro, Arizona, em procurar as origens da vítora de suicídio. Ei, Lynn. Eu não acho que você deveria dizer suicídio. Nós não sabemos disso. Oh, eu vou dizer que ela se estrangou até a morte. É o que o relatório de polícia diz. Nós podemos jogar isso antes de entrevistas do médico. Se isso estiver nos primeiros 30 minutos, precisamos pegar a palavra suicídio. Nós deveríamos mencionar o fetus também. Eu quero dizer, como eu... Aqui, deixa eu tentar uma versão que pode servir como uma introdução para o todo. Diga-me quando estamos bem. Ok. Estamos bem. Dois semanas atrás, uma mulher jovem foi encontrada, caminhada, pregada e solucida, em uma carreira barriga de bicicleta, 100 quilômetros. Eu estou aqui. Oh! 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 Depois a gente se encontra, aqui é uma porna, meu deus, vai dar uns arrepios. Isso não pode ser coisa boa. El Cagacito, Jessica, primeiro lugar para a Jessica, provavelmente sou eu o protagonista, a Jessica e a esposa, a Lynn, que é a esposa dele, a Lynn Garman. Nunca é bom olhar para trás. Opa, tem barulho. E essa música? Não olha para trás. Não olha para trás. É muito legal. A gente vê o cara lá, pode ser o ruim, mas o que a gente faz? A gente vai para lá. É muito bom olhar para trás. Por que a gente está indo para lá? Vai dar ruim. Não está indo para trás. Nossa senhora, me arrepiou inteiro Decarga-cito Toque repetidamente Ok, caímos, estamos vivos, e a gente faz o que? Pega a câmera É a primeira coisa que você faz quando você tem uma queda de helicóptero, você pega a sua câmera Você pode consultar seu objetivo e a qualquer momento selecionar Então aqui são Eu sou Lynn Langerman, aqui para newstomorrow.net Nós estamos flutuando? Ok, estamos bem Ok, temos Tá, temos gravações aqui Eu sei que a gente tem que fazer algumas gravações e vamos tentar fazer todas Ok Aqui a gente dá uma guinadinha Uh, uh Onde que a gente vai? Tá, aparentemente é para cá mesmo Aqui ou aqui A lua extremamente sinistra Eu acredito que tem aqui por aqui Uh, uh Pulamos Tá, ai Esqueci que tinha que pular ele Pressione Pressione R1 para erguer a câmera A gravação começará automaticamente Indicada por um pisco vermelho sobre REC Ok Opa 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 Que temos aqui Ela não estava lá O corpo de Lynn não estava na destruição Ela ainda poderia estar vivos Ok Eu vejo os livros gravados para maiores detalhes sobre Opa Oh, espalha Jesus É Não tem coragem Ela não está aqui Ah Lynn! Lynn! Juntos! Tá, a gente veio de lá. E a gente vai pra onde? Deixa pra cá. Tem algum lugar pra descer, talvez? Não. Não. uma vez por aqui decorativo bolsa decorativa e ali acho que é bateria e eu não sei o que fazer na verdade aqui agora aqui tem um caminho use a visão noturna pressionando o retorno ok ok ah aqui tem um caminho caraca que louco a bateria já tá acabando oh oh fuck me fuck 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 oh 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 ok ok trocar a bateria que a bateria tá indo rapidinho rapidinho mas eu não quero correr porque aqui eu não sei como como que tá as coisas né então eu não sei pra onde que deve ir que a gente tem que ir como que a gente tem que fazer então aúng o e aí e aí o o e aí o o Cidade é onde? Vamos ver se na gravação a gente consegue ver melhor. Não deveria ser nada por milhas. O que? Eu não estava sozinho aqui. Porra, eu estava sozinho aqui. Ah, deixa eu tirar a visão noturna agora. Ah, agora sim. Visão noturna... Visão noturna estava... Deu uma bugada ali no segmento. Tentar não gastar tanta bateria aqui. Porque a gente consegue viver. Eita, cara. O local da queda foi lá pra cima. O local da queda foi lá pra cima. Não me parece muito seguro. Não me parece muito seguro. Bater nessa casa. Não me parece muito seguro. Não me parece muito seguro. Caraca, eu achei que tudo ali foi uma pessoa. Tem barulho, mas... Tem barulho. Queター, mas... Nossa. Música... É, vamos fechar a mão pra... Eu não sei se fui eu que bati na porta. Tá, vamos ver. Minha doce e querida Ellie. Não consigo... Vamos tentar colocar um zoom um pouquinho mais... Não consigo viver com o que fizemos. Não suporto mais a distância dos nossos pequenos. Por isso vou embora. Espero que você me perdoe. Eu peço perdão a Deus por essa última transição. Sei que eles tinham que ser oferecidos. Mas estou destruído por dentro. Não posso continuar vivendo. Espero que o fim chegue rápido. Para que nos reencontremos. A menos que Deus decida que devo queimar todos os pecados. Até então, espero que você me encontre com o corpo nos braços do Papa Mato. É internamente seu... Alguém. Nossa senhora mesmo. Eu vou usar a bateria até o limite. Aqui não abre mesmo? Está emperrado. Muito zoado isso aqui. Opa. Ah, recarregar. A bateria está piscando. Eu vou trocar a bateria aqui. Nossa, é muito assustador trocar essa bateria. Nossa, eu queria usar menos a bateria, mas... Eita, caraca. Opa. Opa. Não dá para gravar nada aqui. Nossa. Nossa, mas aquele carinho ali foi muito assustador. Nossa, mas aquele carinho ali foi muito assustador. Não abre com jeito. Não abre com jeito. Tá. Nossa, mas aquele carinho ali foi muito assustador. Mas aquele carinho ali foi muito assustador. Nossa, mas aquele carinho ali foi muito assustador. Esse é o segundo. É um bicho ou é um? Eu tenho que economizar a bateria. Nossa, tem muito barulho. Não dá pra gravar isso aqui mesmo, não. Não. Nossa senhora, que cagaço. Que cagacito. Oh droga. Que tem no... É, vamos fechar. Parece um inseguro. Fechar. Não tem como trancar? Não Curativo Esconder-se Por que eu iria me esconder-se? Tá Vamos ver aqui Meu querido padre Nosso amado Deus Nossa coisa ficou bem em cima Nosso amado Deus continua abençoando-me com visões E eu tenho plena certeza De que o inimigo chega mais perto A cada dia Eu estava limpando as manchas Do chão do quarto de Daniel Quando a música abençoada Tocou dentro de mim, levando-me a visão verdadeira Onde eu vi uma criatura Que parecia o sol, mas que tinha Anéis de dentes sobre dentes Pendurados Haviam membros que eu achei Seriam braços Mas que eram Mas que eram Caralhos que subiam Como se estivessem prestes a fazer filhos Caraca Enquanto esta monstruosidade Uma sensação que não estava tão distante do medo Tentei confortar-me com os seus ensinamentos O terror é a alegria nos movimentos de Deus Mas conforto Mas conforto maior Eu sentiria se o senhor Me olhando para que o anticristo fosse estrangulado A mais fiel de suas seguidoras Galera Eu vou fazer o seguinte O jogo é bem sinistro É bem Assustador Digamos assim É tenso jogar Então eu vou Aproveitar que a gente Ainda está em uma parte Tranquila do game Eu vou finalizando ele por aqui 25 minutinhos Dá para sentir como a pegada do jogo vai ser E seguimos aqui do próximo episódio Beleza? Então se vocês gostaram do vídeo Poder deixar seu like Agradeço demais E Se puderem compartilhar o vídeo Vai me ajudar bastante no canal E Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Dei uma enrolada aqui Mas seguimos aqui No próximo episódio Galera Valeu!